E aí, dinamismo, 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 tá curtindo o Geração? Quer uma super dica de tudo que rola ou que vai rolar na cidade? Isso mesmo, o Fabrinho tá chegando, voltei, hein? Assim como tu falou, seja bem-vinda sempre, hein? Confere o que vai rolar na cidade. Chega junto, Fabrinho. Sexta-feira, você sabe o que tem sexta-feira, né? Sexta-feira tem rolê cultural. Eu já quero falar assim, Luciane, seja bem-vinda. Você, Zezinho, me chamaram? Estou aqui pra contar tudo pra você que vai rolar nesse final de semana, que vai rolar na semana. Tem muita programação pra você. E tem uma pré-estreia de filme que, meu Deus, eu não estou me contendo. Então, rolê cultural chegou. Bom, vou te dar uma dica pra você que gosta de dançar. Ah, então, o Fit Dance Acre. Vocês já seguem o Fit Dance Acre? Olha aqui o Instagram deles. Dia 23 agora, no domingo, depois de amanhã, lá no Círculo Militar, vai ter o Festival Fit Dance. O aluno faz o show. Se você gosta de Fit Dance, se você gosta de dançar, fica a dica. E a grande estreia da semana é o filme Toy Story 4. Quem aí não lembra dessa franquia incrível da Disney, não é? Você conhece o Buzz Lightyear? Você conhece o Woody? Então, eles estão de volta nesse filme. E vai ter uma super aventura com a Bonnie, que é a nova dona deles, que a gente viu em Toy Story 3. E também nós vamos conhecer dois novos personagens. Então, não perde. Vai lá assistir Toy Story 4. Woody, como é que eu estou vivo? Você é um brinquedo. Pertence a Bonnie. Esses são seus amigos. Woody, eu tenho uma pergunta. Bom, na verdade, não sou uma. Eu tenho um monte de perguntas. Quem quer fazer uma viagenzinha? Eu! Férias! Quer ajuda com ele na viagem? Não, não. Tranquilo. Eu sei que isso é meio estranho, mas todo mundo aqui tem que garantir que nada aconteça com o Garfin. Woody! É, aconteceu alguma coisa com ele. Buzz, temos que pegar o Garfinho. Entendido. Da Disney e Pixar. O pano está me atacando! Mudança de planos. Jesse, porquinho, Buzz, Betty, Rex, cabeça de bagado. Ei, cuidado aí, amigo. O que a gente faz? Vamos lá salvar um garfo. Xerife, eu devo me preocupar? Meus amigos são veteranos. Eles aguentam. Estou a caminho, Woody! Em breve... Tem um brinquedo perfeito pra isso. Duke Cabum, o maior dublê de todos os tempos. Isso aí. Ele tá se exibindo. Duke, a gente... Aguenta aí, mais uma. Isso aí. Se segura. Novos amigos... Woody vai me salvar. Eu conheço aquele cara a minha vida inteira. Dois dias. Pedem novas aventuras. É assim que a gente é? Por dentro? Não é mais... E eu tô aqui com a Vanessa e com a Edmir, que são do Mames do Acre. E a gente vai explicar pra vocês o que que são as Mames do Acre. Vou falar agora com a Vanessa, tá? Edmir, que já fala. Edmir, que é minha amiga, queridona. Edmir, que faz aquelas camisetas que eu uso lindas, maravilhosas. É essa moça aqui, tá? Vamos já falar sobre isso. Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Bom, explica pra gente Mames do Acre. Mames do Acre é uma hashtag criada no Instagram. Pra quê? Pra que as mamães possam interagir entre si, compartilhar experiências, informações. E que a gente possa nos ajudar. Então, nós temos o Mames do Acre, o Mames Solidárias, que é a ação solidária, e o Compre de uma Mamãe, que é com empreendedorismo. Bom, muito legal. E pra quem quer fazer parte do Mames do Acre, que acho que pelo Mames do Acre você consegue ir pro Solidário e pro Compre com a Mamãe, né? Como é que faz? Você já usa a hashtag, tem grupo no WhatsApp pra conversar? Você, mamãe, que está totalmente desnorteada. Você, meu Deus, eu tive um filho, não sei o que fazer. Ou então você que já está no seu terceiro filho e aí quer contribuir, quer conversar com essas mães, como é que eu faço? Então, você pode utilizar a hashtag no Instagram. Nós temos os grupos também no WhatsApp. E recentemente foi criado o Instagram. Então, marca lá Mames do Acre, manda uma mensagenzinha no direct, e entra em contato conosco. Será muito bem-vinda. Eu sempre falo, juntas nós somos mais fortes. Viu, mamãe? Você tem uma ajuda aqui. São muitas mães, né, Edmir? Edmir, que vamos falar sobre o primeiro arraial. Mas me conta aí, são muitas mães? São muitas mamães. São mais de 3 mil mamães que utilizam a tag, né? No grupo de mamães empreendedoras, a gente tem umas 90, né, Vanessa? No Mames Solidárias, também, umas tantas. São muitas mamães. Bom, e vai ter o primeiro arraial... Chegue aqui pertinho de mim, Vanessa. Vai ter o primeiro arraial Mames do Acre. E vai ser aqui no Afro. Nós já estamos aqui pra falar pra você, pra convidar você, mas eu vou deixar as idealizadoras do evento falar. Então, a gente pensou em fazer o nosso primeiro encontro sólido, né? Nosso primeiro encontro offline. E por que não ser um arraial? Já que a gente tá nesse mês juninho, no mês de junho, e esse arraial, ele tem cunho solidário, né? Parte da renda vai pro Mames Solidárias, que a gente atende muitas famílias carentes, instituições. E vai ser muito legal, vai ter muitas atrações, quadrilha mirim dos místeres e das missas mirins, vai ter teatro de bonecos, vai ter dança, vai ter música, vai ter comida típica, nossa, vai ser muito bom. E além de tudo isso, vai ser a oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente. Bom, e pra comprar o ingresso, fala direitinho o local, o horário. O ingresso, você pode estar enviando uma mensagem no direct lá do Mames do Acre, e a gente entra em contato com você. No dia também nós vamos ter ingressos, entendeu? E é 10 reais, e é um valor bem simbólico, e você concorre a vários prêmios. Bom, vai ser aqui no AFA Jardim, no domingo agora, né? Depois de amanhã, e qual horário? A partir das 16 horas. Bom, então traz o seu filho pra curtir, vai ter teatro de bonecos, vai ter muita coisa. Às vezes a gente pede o entretenimento, e não tá tendo entretenimento infantil, você pode trazer seu filho. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, como é que funciona esse compre de uma mamãe. Vamos fazer aqui bem feito, vai. Então, gente, o compre de uma mamãe é um projeto incrível, né? Que foi idealizado por mim e pela Andrea Mello. Ela infelizmente não tá aqui agora. Mas é pra aquela mamãe que acabou de ter um bebê, que tá nessa transição do pós-parto, transição de emprego. Você que tá nessa transição, você pode entrar em contato com a gente, se inserir na nossa rede. Tem muita coisa bacana acontecendo na rede das mamães empreendedoras. E é isso, a gente vai ter um espaço exclusivo aqui no Dia do Arraial por compra de uma mamãe, onde as mamães vão estar expondo os produtos que elas mesmas produzem. E, ah, esqueci de falar também, Pabllo, vai ter brinquedos, vai ter muitos brinquedos pras crianças aqui, gente. Vai ter palhaço, nossa, vai ter muita coisa. Bom, gente, então fica aí o convite pra você vir aqui depois de amanhã, aqui no AFA Jardim, aqui no Bosque, às 16 horas. Então fica o convite. Meninas, eu agradeço, desejo que seja incrível. E eu vou estar aqui, viu? Ah, com certeza. Obrigado, valeu. Com certeza. Bom, antes de ir embora, vou te dar aqui outra dica. Mas essa dica é legal porque, gente, essa semana eu lancei uma sobremesa com o meu nome, Pabllo Sharif. E é lá na Marijão doceria. Eu vou te convidar pra você ir lá. Gente, é brownie, sorvete e bacon em cima. Uma farofinha de bacon. Tem um bacon crocante. E aí ficou curioso, será que é gostoso? Bom, eu vou te convidar pra você ir lá provar, pra você ver como é uma delícia. Bruno, nosso editor coloca aí as fotos. Nossa, dá vontade de comer, não deu? Gente, vai lá, aproveita. Pega essa dica aí pra você. Chega lá e fala só, olha, eu quero comer a sobremesa do Pabllo Sharif. Bom, eu fico muito feliz, muito feliz por você estar aqui. E esse final de semana promete, gente. Então vamos aproveitar. E eu já dei a dica pra você, eu já vou começar aproveitando. Beijo, semana que vem eu tô de volta. Como diz Azinho Kennedy, a gente fica aqui, você fica aí. A gente esbarra daqui a pouquinho, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto